Olá pessoal, hoje a gente vai passar na nossa piscinha de desafio do aço, esse revólver da Taurus, modelo RT 605, calibre 357 Magnum. A arma bem curtinha, o tamanho dela bem pequena na palma da mão e com capacidade para 5 cartuchos 357. Vamos municiá-la e vamos ver como ela se sai no nosso desafio do aço. Vamos lá, pista quente! Vamos aos espares. É isso aí, arma super precisa e pula bastante na mão. Muito obrigado! Obrigado!